Mais uma, mais uma pratinha... Hum, se eu não me engano, naquela pedra ali da frente tem também. Oxi, meu Deus. Hum... Aqui. Seja dramático, piru. Nem tentei te acertar. Mas alguma coisa, mas alguma coisa... Ali, 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 ali... Vinha! Level 29! Mais foco, vai. Tudo no foco. Tá, daqui... E algo roxo... Ah, são os inimigos. Esquece. Tem vocês... Esquece, esquece. Ataca... Aqui. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tchau... Tchau... Tchau, tchau. Tchau... Mas velhinho, mas velhinho, mas velhinho, e acabou a rota. Desce, desce, desce. E vamos de novo, só foi metade do espaço, dá para colocar mais coisas. Ah, concorrentes, concorrentes. Demora muito para voltar, será? Ah. 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 Não. Tá, vou de volta pra cidade. Porque nada voltou ainda. Vai demorar. Vai demorar. Tá, vou de volta. Tá, vou de volta. Tá, deixei. Tá, não consigo carregar tudo que eu preciso. Ai, não consigo carregar tudo. Ah, tá. Acho que deixo as pedras por aqui. E eu vou distribuir esses aqui nas cidades onde eles pertencem. Você pra cá, você pra cá, você pra cá, você pra cá. Na verdade, vocês podem ficar aqui porque eu vou largar vocês lá no inventário da cidade. Móvel publicamente a opção de corrupção. Tá, e vocês? E vocês? Desencarrega pelo menos um. Não, eu consigo. Os quebradinhos também. Só ficam aquelas barras ali. Ah, torrar um azote federal, viajando pra tudo quanto é lugar e distribuindo as coisas. Então, deixa eu ver aqui. Achecar o quadro. Ah, em progresso, em progresso, em progresso. Caspiru. Completo. Pega de novo. Explorador. Isso aí. Ai, tô esquecendo de pegar as quests da facção. Ok, aqui vão utilidades. Confecção. Cursos. Também? Cursos também. E, principalmente, alquimia e arcana. A robília não é aqui. Tá. Acredito que seja isto. Acredito que seja isto. Tá. Tá. A próxima coisa que pesa é este aqui. Imobília tem bem pouquinho. Pesca também tem bem pouquinho. Culinária mais um. Já que para guardar os minérios é de graça, já que eu posso só retornar à instalagem. Nós vamos guardar os minérios. Pesca também tem uma quest para entregar aqui na frente. Pesca. Pesca também. Pesca. Agora mesmo. Aqui está. Ah, não. A mistura não está dando certo. Tem algum tipo de resíduo por mil demônios? Talvez eu peça ajuda ao Artífice Kim. Se é que ele tem tempo para mim. Não quero parecer ingrato, ainda mais depois de tudo que você fez. Ok. Ah, ali tem outro. Não consigo chegar lá por aqui. Olha só minha parceria de conspiração. É. Isso vai funcionar direitinho. Bom trabalho. Vamos manter esse plano só entre nós por hora. Não queremos incomodar ninguém. Ok. Eu gostei do chapéu de urso. Não quer me dar um chapéu de urso desses, hein? Ah, isso aqui deve ser as casas para comprar. Ah, isso aqui. Ahn. Mais uma quest lá na frente. Ahn. Ahn. Eu peguei isso? Peguei. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Ahn. Preciso. É de suma importância que trabalhemos juntos para garantir a nossa saúde e segurança. A Supervisora Oaks está focada em adquirir suprimentos para um cerco. Mas isso só é útil se as muralhas resistirem. E as muralhas não resistirão? A madeira está boa. Mas as ligações de ferro são velhas e estão enferrujadas. Se você conseguir minerar magnetita em piqueta de eléton, eu reforçarei as muralhas. O que daqui? Tá, ok. Eu tenho alguma coisa. Ah, tá. Prata primeiro. Eu só tenho um. Fácil mesmo assim. Ouro... Não. Ouro gasta, né? Muito obrigada. Tá, eu preciso de estelaços. Eu vou precisar de... Quantos mesmo? Quarenta e seis... Vai dar noventa e dois lingotes de aço. Ah, eu vou precisar de mais carvão. Esquece por enquanto. Tá, aqui é joalheria. Fundante de areia. E função. Ah, sério que não serve? Ah... Ah, você vai, né? Ah... Quantos... Eu não consigo saber quantos vão. Não. É... Control. Também não. Cada um peça com a... Ai, ele não me diz o preço individual. Ok, ok, ok. Eu tô com 100 correntes e 226 ligaduras. Não tinha feito o outro negócio também. Tá. É aqui? Não. É... Não. Não foi a tarefa. Não foi a tarefa. Tem alguma coisa de tecido para fazer? Ah, eu passei a fincada, né? Aqui. Ahn... É isso aqui que se usa para os anéis, né? Aham. Ah, achei que eu tinha feito. Ah, 35 ainda. Não é o suficiente, não é o suficiente. Preciso de 50, pelo menos. Pelo menos eu gastei um pouco da prata e devo ter espaço agora, né? Esse aqui deve pesar bem menos. Aham. Depois de boa parte da prata eu ganhei um espaço. Tá, deixa eu ver agora. Vou fazer em seguida. Ah, eu tenho que entregar essa quest. Ah... Aham. 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 Exploradores e caça E caça Isso aí Nova quest, hello Já lê Já, ia seguir Não, Diário da Supervisora Oax Ok Por que em tempos difíceis O povo duvida de seus líderes Tão rapidamente Acho que nunca entenderei Ah, imagino que seja frustrante Mas é claro Eu não sou idiota, sabe Sei o que andam dizendo Mas preciso seguir minha consciência E no momento Ela me diz que a prioridade máxima É garantir que as pessoas Tenham alimento Custe o que custar Algo que eu posso fazer? Tem Há muito tempo O povo de Foralac Encheu os lagos com peixes formidáveis Apenas um pode alimentar centenas Se tivéssemos peixes suficientes E carvão para cozinhá-los Eu poderia dormir com menos preocupações Nossa, essa foi rápida Que tolice é minha Que tolice é minha Você ainda nem foi Peixe de Foralac E carvão de piqueta de eleto Ok Se quisesse me dar recompensinha Eu precisava fazer nada Eu também ficava feliz Pode tirar dali Nossa, quanta corrupção Que a minha comida ainda não ficou pronta Vamos ali brincar com a corrupção Ah, por onde que eu saio? Hum... Ai, não Como assim? Cortar um pra quê, né? Vamos pular o muro Ah Shit O que é isso? Ah, esqueci de novo Eu ia ver o nível das Desequipamento Pra craftar Essa é a terceira vez que eu entro na cidade e esqueço Acho que não tem ninguém fazendo isso aqui Eu não tenho bastão de esofre, como assim? Até vai ser uma mensagem automática É, mas se não tem ninguém fazendo vai ser complicado Vou tentar achar o lugar onde tem pelo menos mais uma pessoa fazendo Oh, tem drop dentro Obrigada, estou precisando de fundente de areia E você é muito querido Ahm... Oi? Errei Só cartinhas As of das profundezas Opa! Quase que eu não vi você Uma atitude espartana Suspensão de execução Ah, tem cinco Só quero milho Ah, tem que matar você? Ah, tem que matar você? Ah, tá Vamos voltar pra cidade que a minha comida ficou pronta Não deu tempo de fazer nada Ah, tem alguma a mais Eu aproveito e enrola o meu Lá na cidade onde eu estou guardando as comidas e já levo tudo de uma vez. Lá na cidade onde eu estou guardando as comidas. Só o tempo de eu voltar para a cidade e eu fecho tudo aqui. Ai, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Pega. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.